What the fuck is up, guys? Como é que vocês estão neste belo dia? Já está um bocadinho mais belo do que ontem, mas pronto. Bem, hoje vamos estar a falar de uma coisa que eu encontrei no YouTube há uns dias atrás, vá. Uns dois ou três dias, no máximo. O que vos vou estar a falar de hoje é de um streamer da Twitch chamado JoeDaddy que bateu na sua própria mulher enquanto estava a streamar. Portanto, isto é o cúmulo a que nós chegámos em plataformas de streaming. Vocês sabem que em streaming toda a gente está exposta a tudo o que está a acontecer nas nossas vidas. Através do streaming nós estamos muito mais expostos porque estamos ao vivo. Nós não temos controle no que está a acontecer. E por essa razão as próprias plataformas também não têm controle no que se está a passar. Eu vou-vos passar um clipezinho do que se passou na Twitch desta pessoa. Não aparece imagem, só áudio. Mas acho que o áudio chega para se perceber. Portanto, vamos ver. Bom, claramente se houve os gritos da mulher eu acho que não preciso de vos explicar porque é que isto é péssimo. Eu acho que não preciso de vos dizer que isto é ridículo. Há o cúmulo que as pessoas chegam. Pá, primeiro que tudo, não basta o facto de ele estar a bater na mulher. O gajo está a bater na mulher ao vivo, sabendo que está montes de gente a ver. E pá, eu sinceramente não vou falar hoje de violência doméstica até porque já o fiz num vídeo anterior e se vocês quiserem saber a minha opinião podem ir ver esse vídeo porque está bastante detalhado. Neste caso, eu vou sim falar dos filtros destas plataformas. Pá, ultimamente tem estado bastante na moda discutir esta cena mas sinceramente é uma coisa que devia acontecer mais frequentemente. Porquê que eu digo isto? Porque cada vez mais a Twitch e outras plataformas são plataformas muito visitadas por público mais novo. Será que esse público mais novo pode estar sujeito a isto? Será que lhes faz bem ver estas streams? Pá, eu acho que não. E eu não quero estar a ser bué moralista aqui e estar a ser bué conservador e estar a ser bué old fashioned mas sinceramente, aquele filtro que existe na Twitch para audiências de maiores de 18 anos devia ser mais frequentemente visto pela Twitch. Porque há canais que deveriam ter essa restrição e não têm. O que é que essa restrição pode evitar? Se calhar nada, porque eles vão carregar naquilo à mesma. Eu quando tinha 10 anos também inventava que tinha 15 para conseguir jogar alguns jogos que me pediam restrição de idades. Pá, é a coisa mais fácil do mundo. O que nós não estamos a pensar nessa altura é que as empresas deixam de ter responsabilidade qualquer. A partir do momento em que nós assinamos os termos de utilização, rip. Pá, eu neste caso acho que isto é mesmo acúmulo. E o mais grave disto tudo é que depois de ter feito aquela porcaria toda, de ter-se streamado a bater na mulher em frente a uma audiência gigante, o gajo ainda fez uma publicação no Instagram a pedirem às pessoas para adicionar o Snapchat dele porque ele tinha sido banido em todas as outras redes sociais. Pá, mas what the fuck, man? O que é que nós andamos aqui a fazer neste mundo? O que é que se passa hoje em dia? Agora, a sério. Há uns tempos atrás a internet não estava assim. Eu acho que nos últimos 5 anos tem havido um aumento deste tipo de cenas. Eu não estou a dizer que as pessoas não faziam isto e que esses casos não existiam antigamente. O problema é que hoje em dia toda a gente dispõe a sua vida na internet. Pá, é uma coisa normal. Toda a gente faz isso, percebem? A partir do momento em que vêm um ou dois gajos a fazer este tipo de cenas acham que tudo é aceitável. Acham que podem fazer tudo. Pá, e neste caso isto é horrível, man. Desculpem lá. Coisas que supostamente nós condenamos fortemente na sociedade aparecem na internet e as pessoas veem aquilo na boa. É que pá, vocês podem me perguntar então de cima qual é que foi a reação do chat? O que é que os viewers dele fizeram? Não haja dúvida que o pessoal foi bué crítico pronto, ficaram-se logo todos a irem às redes sociais do homem e spamá-lo e fazerem ameaças de morte. As típicas coisas que acontecem na internet. Isso não deixa de ser errado não deixa de estar mal mas pá, neste caso o homem merecia um bocado. Isto é um tipo de justiça popular. Basicamente, antigamente as pessoas tinham que ir à porta dos tribunais meter cartazes a dizer para as pessoas se matarem. Aqueles criminosos tinham cometido atrocidades. Neste momento podem ir à internet e encher a comment section das pessoas com cenas assim. Porquê é que eu acho que isto é prejudicial? Porque pode acontecer como, por exemplo, aquela situação do Kim Star do Drama Alert em que ele recebeu uma notícia qualquer de uma pessoa de uma fonte qualquer que ele nem sequer tinha verificado nem sequer se deu ao trabalho e foi começou logo a fazer notícias e cenas de um homenzito que streamava um senhor já com uma certa idade que fazia streams a dizer que ele tinha violado não sei o quê ou tinha sido pedófilo ou whatever e as pessoas foram todas à stream do homem spamá-lo com ameaças de morte. Pá, o senhor não percebeu o que é que estava a passar até chorou em direto e tudo. Eu não sei se vocês viram essa situação mas isso foi muito polémico há uns tempos atrás. E depois o que aconteceu é que nem sequer era aquele homem. O Kim Star enganou-se. Depois das pessoas saberem que o Kim Star se tinha enganado pronto, ficaram-se logo a ir ao canal do Kim Star spamá-lo com merdas com ameaças de morte e cenas do género e isto é o que a internet é agora. É um conjunto de pessoas que spam a conteúdo de gente que não gosta ou que condena alguma situação que nem sequer tem a certeza que para a qual está mal informado e que na maior parte das vezes dá porcaria. Eu sei que isto se afasta um bocadinho do tópico inicial. Pá, não há muito que se possa dizer sobre isto. Está extremamente errado. Está provado que o gajo fez porcaria. Ele merece completamente o spam que levou. Pode ser que aprendam um bocadinho a respeitar as mulheres. Mas neste caso nós temos que perceber que isto é um caso em milhão. Naquelas situações em que nós não temos provas que a pessoa fez mesmo aquilo nós nunca sabemos e a maior parte das vezes nós somos bué precipitados a ir spamar canais e a ir insultar pessoas porque no fundo nós gostamos bué de aliviar o nosso stress na internet. Epá, e não me digam que é mentira porque é verdade. Toda a gente gosta de aliviar o stress na internet. Agora há pessoas que o fazem de maneiras diferentes e há pessoas que o fazem com o mínimo respeito pelos outros. Portanto, a minha mensagem para vocês é esta. Pá, selecionei muito bem o conteúdo que gostam de ver do drama todo que acontece à volta de cenas que não fazem sentido nenhum se querem manter a vossa sanidade mental. Eu neste momento até já deixei de ver o canal do Leafy porque ele gostava muito mais quando ele contava histórias sobre a vida dele e falava sobre situações em concreto do que agora que ele dá atenção a uma carrada de factardes na internet. É pá, é óbvio que isso dá mais views mas não sei até que ponto é que é inteligente e eu sinceramente também acho que vou parar de fazer aqueles vídeos a falar de putos portugueses porque acho que alimenta cenas que não fazem sentido. Acho que mais vale deixar as coisas na sombra. Mas enfim, pessoal foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado digam-me o que é que acham desta problemática aí embaixo nos comentários se gostarem do vídeo gostem, já sabem sigam-me nas redes sociais estão todas aí embaixo na descrição e por último subscrevam ao canal para ganhar um único um inigualável um mágico um fantástico chapéu não é de chuva porque o sol já deve estar a aparecer portanto acho que já não vamos precisar mais de um obrigado por terem visto o vídeo de hoje, pessoal vejo-vos amanhã com mais um partem-se bem, dudes grande abraço oi mais oi mais oi a a a a Transcrição e Legendas por Quintena Coelho